Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar Para você confesso Iguais aquelas não mais ouvirá E amanhã sei que esta canção você ouvirá num rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Veja Meus olhos tristes choram tanto por você Veja Tudo que faço nesta vida é sofrer Veja 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 Já não consigo minhas lágrimas parar Veja Nem sei por quanto tempo assim eu vou ficar Veja O meu bem Ao que você Me fez Chegar Chegar Não sei sorrir Nem tem mais brilho O meu olhar Veja 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 E não esqueça Que um dia Me amou Veja Veja E se coloque No lugar aonde estou O meu bem, veja meu bem Ao que você me fez chegar Não sei sorrir Nem tem mais brilho o meu olhar Veja e não esqueça que um dia me amou Veja e se coloque no lugar Aonde estou Pelo amor de Deus Por favor me leve embora Estou morrendo Eu não quero mais ficar Eu vou correndo Eu preciso ver depressa o meu amor Pelo amor de Deus Não me façam mais ficar Assim distante Não me esqueço deste amor Um só instante É demais pra mim sozinho Esta dor Tenham pena Destas horas Tão sofridas Destas lágrimas sentidas Que eu estou chorando aqui Quero ir embora Mas não sei o que me espera Meu amor A quem me dera Te encontrar Para sorrir Pelo amor de Deus Se ninguém quer me levar Eu vou sozinho Pois ninguém está sentindo a dor Que é minha Ninguém sente os sofrimentos Que são meus Se eu não posso ir Traga o meu amor Se não Eu vou agora Não espero Por mais nada Eu vou embora Uma vez a mais Eu peço Peço pelo amor de Deus Tenham pena destas horas Tão sofridas Tão sofridas Destas lágrimas sentidas Que eu estou chorando aqui Quero ir embora Mas não sei o que me espera Meu amor A quem me dera Te encontrar Para sorrir Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se ninguém quer me levar Eu vou sozinho Pois ninguém está sentindo a dor Que é minha Ninguém sente os sofrimentos Que são meus Se eu não posso ir Se eu não posso ir Traga o meu amor Se não Eu vou agora Não espero Por mais nada Eu vou embora Uma vez a mais Eu peço Peço pelo amor de Deus Nem que eu morra De desejos por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar lhe esquecer Nem que eu morra Nem que eu morra De desejos por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sei amar Não é você que vai conseguir Me enganar Amor tem que ser amor E não promessas E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sei amar Não é você que vai conseguir Me enganar Amor tem que ser amor Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você Chega de você Chega de você E de conversas Chega de você E de conversas Amor tem que ser amor Amor tem que ser amor Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Chega de você E de conversas Amor tem que ser amor Gosto O carinho que lhe dou Embora não queira me dar A ternura que jurou Mas mesmo assim eu gosto Gosto muito de você Gosto, gosto muito de você Você só faz zombar de mim Do princípio até o fim Não quer me dar seu coração E se eu choro você rir de mim Mas mesmo assim eu gosto Gosto muito de você Gosto, gosto muito de você Até a última ilusão Você teve o prazer de acabar Por mim com outro alguém passou Só pra me ferir e maltratar Mas mesmo assim eu gosto Gosto muito de você Gosto, gosto muito de você Gosto, gosto muito de você Eu gosto muito de você Estou sozinho Sem saber por onde ando Não sei dizer Nem mesmo agora onde estou Se me perguntam Por que ando assim tão triste Se é dor que estou sentindo Por alguém que me deixou Oh, 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 oh Não sei dizer nem onde vi Felicidade Só sei que a dor que sinto agora É por amar Eu que sempre desejei Viver sorrindo E agora a dor que estou sentindo Não me deixa me encontrar Só sei dizer que Cada dia que se passa Os meus olhos rasgos d'água Te procuram sem cessar E te encontrando sentirão Felicidade Vão saber que nada é triste E que o amor ainda existe Se você pra mim voltar Se você pra mim voltar Só sei dizer que Só sei dizer que Cada dia que se passa Só sei dizer que cada dia que se passa Os meus olhos rasgos d'água Te procuram sem cessar E te encontrando sentirão felicidade Vão saber, Vão saber que nada é triste E que o amor ainda existe Se você pra mim voltar E que o amor ainda existe Se você pra mim voltar E que o amor ainda existe Se você pra mim voltar Se sentir que seu coração vazio está Solidão com você vier então morar Meu amor, por favor não fique triste assim Pense em mim, pense em mim, pense em mim Se na vida tão sozinha você vai ficar E sem ter com alguém parar e acompanhar Meu amor, por favor esqueça tudo enfim Pense em mim, pense em mim, pense em mim Recorde sempre com carinho Como foi lindo o nosso amor Que os momentos mais felizes Eu levarei por onde for Se o amor procurar e não encontrar Esqueça tudo enfim Pense em mim, pense em mim, pense em mim Meu amor, por favor esqueça tudo enfim Pense em mim, pense em mim, pense em mim Pense em mim, pense em mim Recorde sempre com carinho Como foi lindo o nosso amor Que os momentos mais felizes Que os momentos mais felizes Eu levarei por onde for E os momentos mais felizes Se o amor procurar e não encontrar Esqueça tudo enfim Pensei em mim Que felicidade você voltou pra mim Já não sinto mais saudade e a tristeza teve fim Que felicidade ter de volta o seu calor Seus abraços, seus carinhos e o seu corpo sedutor Hoje eu reconheço o valor que você tem Hoje eu percebo que sem você não sou ninguém Eu agradeço meu bem por você ter voltado Vamos viver o presente esquecendo o passado Existe um futuro tão lindo esperando nós dois Quem planta amor vai colher alegrias depois Que felicidade ter de volta o seu calor Seus abraços, seus carinhos e o seu corpo sedutor Hoje eu reconheço o valor que você tem Hoje eu percebo que sem você não sou ninguém Eu agradeço meu bem por você ter voltado Vamos viver o presente esquecendo o passado Existe um futuro tão lindo esperando nós dois Quem planta amor vai colher alegrias depois Quem planta amor vai colher alegrias depois Eu agradeço meu bem por você ter voltado Vamos viver o presente esquecendo o passado Existe um futuro tão lindo esperando Existe um futuro tão lindo esperando nós dois Existe um futuro tão lindo esperando nós dois Quem planta amor vai colher alegrias depois Quem planta amor vai colher alegrias depois Eu agradeço meu bem por você ter voltado Eu agradeço meu bem por você ter voltado Vamos viver o presente esquecendo o passado Em lugares onde andei Muita coisa aprendi E agora estou aqui Pra contar, pra contar, pra contar Uma multidão eu vi Muita gente a caminhar Esperando encontrar Um lugar, um lugar, um lugar Um lugar que tenha luz Onde possam ver de perto O seu verdadeiro teto O seu verdadeiro teto Que é o teto do grande Senhor Ele um dia já se foi Mas seu nome está presente Dando a toda esta gente Esperança pra sorrir depois Eu vou seguir Essa multidão que canta O amor e a esperança Para cada irmão Eu vou seguir Esse homem que me manda Ensinar pra todo mundo Sua oração Em lugares onde andei Muita coisa aprendi E agora estou aqui Pra contar, pra contar, pra contar Uma multidão eu vi Muita gente a caminhar Esperando encontrar Um lugar, um lugar, um lugar Um lugar que tenha luz Onde possam ver de perto O seu verdadeiro teto Que é o teto do grande Senhor Ele um dia já se foi Mas seu nome está presente Dando a toda esta gente Esperança pra sorrir depois Eu vou seguir Essa multidão que canta O amor e a esperança Para cada irmão Eu vou seguir Esse homem que me manda Ensinar pra todo mundo Sua oração La 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 E lá vem novamente você Com seu jeito querendo Em meus braços ficar Pra depois me trair Me ensinar a sofrer E então me deixar E lá vem novamente você Com as mesmas mentiras Pra me induzir A te levar pra cama Pra fingir que me ama Mas não vou cair Sei que você é a mesma Ninguém pode de um dia Pra outro mudar Você não ignora Que fez minha vida Um inferno ficar Você pôs a pedra no chão Pra que eu tropeçasse E um dia caísse Acendeu todas as velas Usou dos seus santos Pra que eu nunca subisse E o que mais você quer de mim Se mais nada lhe posso dar Se me resta somente a vida E você quer roubar Não lhe basta saber Que eu Em suas mãos já sofri Demais E até hoje não posso ter Um momento de paz E lá vem novamente você Com as mesmas mentiras Com as mesmas mentiras Pra me induzir A te levar pra cama Pra fingir que me ama Mas não vou cair Sei que você é a mesma Ninguém pode de um dia Pra outro mudar Você não ignora Que fez minha vida O inferno ficar Você pôs a pedra no chão Pra que eu tropeçasse E um dia caísse Acendeu todas as velas Usou dos seus santos Pra que eu nunca subisse E o que mais você quer de mim Se mais nada lhe posso dar Se me resta somente a vida E você quer roubar Não lhe basta saber Que eu Em suas mãos já sofri Demais E até hoje não posso ter Um momento de paz Quanta saudade Sinto da nossa casinha Bem pertinho da pracinha Da matriz lá do lugar Ainda criança Eu vibrava de alegria Ouvindo a melodia Dos sinos a tocar Quanta saudade Das fogueiras de São João Dos arboreiros Enfeitados de balão Daquela gente Com o mesmo chão Feliz rezando A bandinha ia tocando No final da procissão E aos domingos Levantava bem cedinho Vestia meu perninho E corria E corria pra capela Rezava apenas Uma ave maria Porque o que eu queria Era ficar pertinho dela Quanta saudade Quanta saudade Das gangorras de cipó Quando escondia Os chinelos da vovó Da escolinha Da escolinha Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Mude Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude 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 Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude 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 Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir Não vou deixar você partir As nossas brigas sem razão Não são motivos Não são motivos Não são motivos pra separação Eu duvido que na vida Alguém viva só de união Por ciúme a gente briga E é sinal que ainda existe Algum amor no coração E eu te amo Eu te venero Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir E novamente volte a sorrir Esqueça tudo que eu falei O que você falou já esqueci Veja só quanta besteira Nós falamos ao brigar Você diz que eu não presto Eu digo que te detesto Tudo, coisa sem pensar Pois eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero É para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo o que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo o que eu quero E eu te amo, eu te venero Como me arrependo de ter dado amor A você que nunca mereceu Você infernizou a minha vida Eu lhe dava o que você queria Mesmo assim você não deu valor Nunca me esqueço do que você fez Ao meu coração que tanto te amou Mas saiba que ainda você vai pagar Não vai ter o que teve comigo E quem sabe até vai me procurar Mas vai me encontrar bem diferente Vai ver que não existe mais amor Em mim que te amava loucanente Vai sentir bem lá dentro do peito Toda a dor que você me causou Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Nunca me esqueço do que você fez Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas vai me encontrar bem diferente Vai ver que não existe mais amor Em mim que te amava loucamente Vai sentir bem lá dentro do peito Ou da dor que você me causou Que vai me encontrar bem diferente Vai ver que não existe mais amor Em mim que te amava loucamente Índia, teus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem lua Teus lábios de rosas para mim sorrindo E a doce meiguice deste teu olhar Índia da pele morena Da boca pequena Eu quero beijar, beijar Índia, sangue e tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos teus Índia Índia, me parei saudade Da felicidade que você me deu Me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Índia, a tua imagem Índia, a tua imagem Sai pegou suas cadeiras Rompendo o recordo de azul para dar Índia, levarei saudade da felicidade Que você me deu, me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu par Meu paraguas Sei que o tempo dirá E o amor não é assim Tudo o que fez comigo Eu já esqueci Vou ser tudo o que eu não fui Sorrir Pois cansei de chorar Quero ser feliz agora Você é passado pra mim Tudo o que eu fiz nessa vida Foi por amor Foi por amor a você Mas só agora percebo Que você não deu valor Que você não deu valor Todo o amor desse mundo Você não soube entender Agora o que eu quero na vida É não sofrer por você É não sofrer por você Eu já esqueci Eu já esqueci Mas agora Você não soube entender Você não soube entender Agora o que eu quero na vida É não sofrer por você É não sofrer por você Tudo o que eu fiz nessa vida Foi por amor a você É não sofrer por você Mas só agora percebo Mas só agora percebo Que você não deu valor Todo o amor desse mundo Todo o amor desse mundo Você não soube entender Agora o que eu quero na vida É não sofrer por você Eu sou a saudade Que invade o seu viver Eu sou a esperança Que não cansa Que não cansa De esperar você Eu sou o segredo Que põe medo Que põe medo Que põe medo Em seu olhar Eu sou a incerteza Que não cansa Eu sou o segredo E a tristeza Que faz Você chorar Eu sou o amor Que tem medo De amar Eu sou o mistério maior Que você não consegue Que você não consegue Desvendar Desvendar Eu sou Nesta vida Quem dá vida Ao seu viver O amor O amor Do seu próprio amor Sou metade em você Eu sou o amor 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 Que tem medo Que tem medo De amar Eu sou o mistério maior Que tem medo Eu sou o amor Que tem medo Que tem medo Que tem medo Ao seu viver O amor Do seu próprio amor Sou metade em você Fiz uma canção de amor Pra ela Mas ela Não quer ouvir Quero dar o meu calor Pra ela Mas ela Não quer saber de mim Mesmo assim não vou desistir Eu insisto Quero essa mulher Para mim Não desisto Até o impossível farei Pra sentir o seu corpo em mim Só eu sei O que já sofri Sem esse amor Minha vida é ruim Quero ser de novo Seu dono Ou seu escravo também Quero adormecer no abraço Gostoso Que ela tem Quero sufocá-la com beijos E seus desejos Quero alimentar E ver essa tristeza ir embora E a alegria chegar Pra ela Pra ela Pra ela Pra ela Quero ser de novo Quero ser de novo Seu dono Ou seu escravo também Quero adormecer no abraço Gostoso 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 Que ela tem Quero sufocá-la com beijos E seus desejos Quero alimentar E ver essa tristeza ir embora E a alegria chegar E a alegria chegar Fiz uma canção de amor Pra ela Mas ela Não quer ouvir Quero dar o meu calor Pra ela Pra ela Mas ela Não quer saber de mim Fiz uma canção de amor Pra ela Mas ela Não quer saber de mim Nem se o mundo acabasse Ou do mundo só restasse Só nós dois Eu e você Nem se Deus me castigasse E o destino me obrigasse Não iria lhe querer Nada mais me interessa Eu já fiz tanta promessa Pra você me desejar Ah, hoje nem pintada em ouro Nem por todo um tesouro Eu não vou lhe aceitar Você mesma Com a indiferença Fez com que Eu perdesse o prazer De te amar Ou sequer de te ver E se o mundo acabar Eu e você ficar Eu prefiro morrer E se o mundo acabar Eu e você ficar Eu prefiro morrer E se o mundo acabar Eu e você ficar Eu prefiro morrer E se o mundo acabar Eu e você ficar Eu prefiro morrer E se o mundo acabar E se o mundo acabar Eu e você ficar Eu prefiro morrer Eu e você ficar 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 Talvez não saibas Mas para mim Apenas basta o teu sorriso E o meu inferno Se transforma em paraíso Quando eu escuto A tua voz A me chamar Eu sou assim Eu sou assim Eu não vou mudar E até o fim Até o fim Hei de te amar Nos braços teus Quero viver Nos braços teus, nos braços teus, quero morrer Eu sou assim, não vou mudar E até o fim, até o fim, hei de te amar Nos braços teus E fui eu quem ficou muito encantado Quando então fui convidado pra sua coroação Fiquei completamente apaixonado Mandei logo o recado e lhe entreguei meu coração São coisas que eu gosto de lembrar Canções que eu fiz por te amar Era eu quem no dia daquela festa Convidado e com orquestra cantava uma canção Você era a mais linda do lugar Foi rainha do concurso e também do meu coração São coisas que eu gosto de lembrar Canções que eu fiz por te amar Era eu quem toda tarde E ao cinema te levava E aos domingos ao jardim Era eu quem tinha muita confiança Até pensei numa aliança Mas o sono teve fim Carreguei meu coração E aos domingos ao jardim As lindas se mudassem Toda tarde te encontrava E ao cinema te levava E aos domingos ao jardim Era eu quem tinha muita confiança Até pensei numa aliança Mas o sonho teve fim São coisas que eu gosto de lembrar Canções que eu fiz por ti amar São coisas que eu gosto de lembrar Canções que eu fiz por ti amar São coisas que eu gosto de lembrar Canções que eu fiz por ti amar Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada Eu vou ficar no escuro Se você temor eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor venha me socorrer Eu vou ficar no escuro 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 Minha estrada Minha estrada eu vou ficar no escuro Por favor venha me socorrer Por favor venha me socorrer Minha estrada eu vou ficar no escuro Por favor venha me socorrer Por favor venha me socorrer Seu olhar se faz ausente Você fica diferente E se nega a me encarar Não vê que este seu comportamento Me confunde o pensamento E eu fico sem saber Se me ama de verdade Quero com sinceridade Ouvir tudo de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Quanto gosto de você Porque toda vez que eu lhe pergunto Você foge do assunto E de amor não quer falar Seu olhar se faz ausente Você fica diferente E se nega a me encarar Não vê que este seu comportamento Me confunde o pensamento E eu fico sem saber Se me ama de verdade Quero com sinceridade Ouvir tudo de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Quanto gosto de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Quanto gosto de você Cadê aquele olhar Tão cheio de amor Tão cheio de amor Que você tem Não fique triste Senão eu vou ficar Triste também Dê um sorriso Venha comigo Você vai esquecer Alguma coisa Que até hoje lhe faz sofrer Não vale a pena chorar Não vale a pena sofrer Vamos seguir e viver Neste mundo Só eu e você Não vale a pena chorar Não vale a pena sofrer Vamos seguir e viver Neste mundo Só eu e você O mundo não é mau Quando se tem amor No coração pra dar Eu vivo sem ninguém Eu vivo sem ninguém Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar Não vale a pena sofrer Vamos seguir e viver Neste mundo Só eu e você Não vale a pena chorar Não vale a pena sofrer Não vale a pena sofrer Vamos seguir e viver Neste mundo Só eu e você Noite alta céu risonho A quietude é quase um sonho O luar cai sobre a mata Qual uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dormes não escutas O teu cantor Revelando a lua e rosa A história dolorosa desse amor Lua Manda a lua Lua Manda a tua luz prateada Despertar A minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Qual o dilúvio de falenas Andam tontas ao luar Todo astral ficou silente Para escutar O teu nome entre as enteixas E as dolorosas queixas Ao luar Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Você me fez sofrer Nem mesmo respeitou Meu coração sofrendo Meu pranto a correr Pedi pra que você Não me abandonasse Me lembro, eu falei Que se você partisse Por lá mesmo ficasse Acontece Que você voltou E outro alguém Em seu lugar achou Vá viver a vida de prazer Já não sinto nada por você Lutei pra ser feliz E o meu destino quis E pôs em meu caminho Alguém que tem carinho E só me faz sorrir Pedi pra que você Não me abandonasse Me lembro, eu falei Que se você partisse Por lá mesmo ficasse Acontece 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 Que você voltou E outro alguém Em seu lugar achou Vá viver a vida de prazer Vá viver a vida de prazer Vá viver a vida de prazer Já não sinto nada por você Já não sinto nada por você Não sei se tenho direito Mas vou dizer E você vai ouvir Aconteceu tanta coisa E o nosso amor De repente mudou Acreditei que era pura Te amei com ternura E você me enganou Sei que pra mim foi um sonho Mas não me envergonho E digo por quê Você Você Foi na minha vida O que eu sempre quis Mas sei Que a seu lado Eu não vou ser feliz Toda a verdade Foi dita E já não me importa O que você fez Já deixei tudo de lado E o nosso passado Eu matei de uma vez Tudo na vida se passa E eu nem de graça Quero você Procure o seu caminho Que eu sigo sozinho E digo por quê Você Foi na minha vida O que eu sempre quis Mas sei Mas sei Que a seu lado Eu não vou ser feliz Eu não vou ser feliz Você Foi na minha vida O que eu sempre quis Mas sei Que a seu lado Eu não vou ser feliz Você Foi na minha vida O que eu sempre quis Mas sei Que a seu lado Eu não vou ser feliz Mas sei Foi na minha vida O que eu sempre quis Mas sei Que a seu lado Eu não vou ser feliz O que vou recordar É do tempo Que os jovens de hoje Desconhecem Montmartre de outrora Das salinhas de frente Era bem diferente Invadiam janelas As flores singelas Dos ramos da rua E pra mim Que pintava Quando eu te pedia Tu posavas nua La Bohème La Bohème Tempo a passar Tempo a correr La Bohème La Bohème Vida feliz Feliz viver Sem dinheiro Sem nada Sonhávamos Ambos Com dias De glória Record Do teu corpo Que me fez Um pintor Ciumento de amor E é como se vejo Nós dois a trocar Pelo pão Uma tela No inverno Sombrio Que importava O frio Se a vida Era bela La Bohème La Bohème La Bohème Éramos loucos Jovens demais La Bohème La Bohème Tudo é saudade Nada mais Se o acaso me leva de volta a rever meu antigo endereço As paredes e ruas da minha mocidade eu não mais reconheço Hoje nada mais resta nem flores nem festa da nossa alegria E Montmartre parece quando a noite desce tão triste e vazia La Bohème La Bohème La Bohème La Bohème Pintando a vida L'amor chegou La Bohème La Bohème La Bohème Vida Bohème E acabou La Bohème 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 Amém! 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 Eu vou ser feliz, meu filhinho, que é tudo o que eu quis Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Quero ver você crescido, pra comigo passear Quero ver você feliz, meu filhinho, que é tudo o que eu quis Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Só hoje eu pude perceber, quanto marcou o seu amor Agora eu sinto em meu sofrer, que sem você eu nada sou Depois que eu lhe perdi, tudo é tão triste Volte para mim, se em você amor ainda existe Tão grande é esta dor, que existe aqui em mim E é bem melhor morrer, do que viver assim É grande esta dor, que existe aqui em mim E é bem melhor morrer, do que viver assim Só hoje eu pude perceber, minha certeza de lhe amar Virou saudade em meu ser, o seu calor e o seu olhar Em pensamento sempre vejo, você me abraçar É tão grande o amor, que eu sinto que amor como eu Ninguém tem para dar Tão grande é esta dor, que existe aqui em mim E é bem melhor morrer, do que viver assim É grande esta dor, que existe aqui em mim E é bem melhor morrer, do que viver assim E é bem melhor morrer, do que viver assim Só hoje eu pude perceber, minha certeza de lhe amar Virou saudade em meu ser, o seu calor e o seu olhar Em pensamento sempre vejo, você me abraçar É tão grande o amor, que eu sinto que amor como eu Ninguém tem para dar Tão grande é esta dor, que existe aqui em mim E é bem melhor morrer, do que viver assim É grande esta dor, que existe aqui em mim E é bem melhor morrer, do que viver assim Já não adianta eu ficar pensando Que já te perdi Já estão tão longe todos os momentos bons Que eu já vivi Você se foi sorrindo e eu fiquei calado Só pra não dizer Só pra não dizer adeus Eu queria tanto sufocar meu pranto Nos cabelo Agora eu entendo Agora eu entendo que toda minha vida Está chegando ao fim Está chegando ao fim Já não interessa tudo o que eu tenho Sem o seu amor Faço Faço qualquer coisa Eu disse adeus Eu disse adeus E foi sem me dizer porquê Você se foi sorrindo Você se foi sorrindo E eu fiquei sabendo Que ia te perder Que ia te perder Você me disse adeus 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 Trazendo você A alegria voltava pra mim Toda tristeza teria seu fim E tudo no mundo mais lindo Iria ser Mas tudo é tão triste Não tendo você E o tempo não volta E eu fico a sofrer E a saudade vai sempre aumentando A cada dia que passo sem ter Você é a meu lado e assim Eu não posso viver Eu não devia gostar Eu não devia querer Eu não devia gostar De você Eu não devia gostar Eu não devia querer Eu não devia gostar Eu não devia gostar De você A cada dia que passo sem ter Você é a meu lado e assim Eu não devia gostar Eu não devia gostar Eu não devia gostar Eu não devia gostar Eu não devia querer Eu não devia gostar Eu não devia gostar Eu sinto um vazio Vou dizer porquê Eu não devia gostar E peço Acredite É a falta de você Eu sei que nunca mais Terei nos braços meus Seu corpo me aquecendo Sem ouvir a Deus Sem ouvir a Deus Sem ouvir a Deus Sem ouvir a Deus Eu fiz do seu amor Meu mundo Meu mundo pra viver E num instante eu sinto Sinto que perdi você Procuro uma razão Pra nunca mais perder O seu amor O seu amor Meu bem Porém não sei fingir Não, já não existe Dentro de mim Múdivo pra viver Se você duvida Correndo venha ver Que a chama ardente Do meu amor Vai se apagando E nesta, nesta ânsia louca Eu seguirei te amando Eu seguirei te amando Não, já não existe Dentro de mim Múdivo pra viver Se você duvida Se você duvida Morrendo Morrendo Venha ver Que a chama ardente Do meu amor Do meu amor Vai se apagando E nesta, nesta ânsia louca Eu seguirei te amando 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 O nosso amor traduzia Felicidade e afeição Suprema glória que um dia Tive ao alcance da mão Mas veio um dia o ciúme E o nosso amor se acabou Deixando em tudo o perfume Da saudade que ficou Eu te vi a chorar Vi teu pranto em segredo Correr e partir A cantar sem pensar Que doia esquecer Mas depois Veio a dor Sofro tanto e esta valsa Não diz Meu amor De nós dois Eu não sei qual é o mais infeliz Os nossos olhos choraram O nosso idilio morreu Os nossos lábios murcharam Porque a renúncia doeu Desfeito ninho A saudade Humilde e quieta ficou Mostrando a felicidade Mostrando a felicidade Que o destino Desfolhou Eu te vi A chorar Vi teu pranto em segredo Correr e partir A cantar A cantar Sem pensar Sem pensar Que doia esquecer Mas depois Veio a dor Sofro tanto e esta valsa Não diz Meu amor De nós dois Eu não sei qual é o mais infeliz Bem sim Por que deixou-me assim? Sozinho E triste a recordar O seu beijo Seu carinho O seu modo De falar Não consigo Viver assim Bem sim Bem sim Tenha dó De mim Bem sim Não sei qual a razão Bem sim Não sei qual a razão Não consigo Não consigo Que deixou-me assim Não consigo Me esquecer Não consigo Sem seu beijo Sem seu beijo Não sei viver Não resisto Não resisto A tanta dor Não sei por que você não quer me dar o seu amor Bem sim Por que deixou-me assim? Por que deixou-me assim? Vou contar Minha madrinha Minha madrinha Vou ser grande Um dia E vou voltar Que mudança Que mudança Você irá chorar Depois de um samba Meu Irá então Se desculpar Pelo que aconteceu Só porque sou cantor E não tenho fama Virou-me o rosto a dama Que um dia me batizou Minha madrinha Minha madrinha Vou ser grande Um dia E vou voltar Minha madrinha Vou ser grande Um dia E vou voltar Que mudança No tempo em que fui criança Eu era rei da pelada Figura mais aclamada Nas competições As garotas Do grupo escolar Me amavam Os homens Me respeitavam Pois sou filho De gente Bem Mas um dia Eu voltarei E o povo até Irá chorar Depois de um samba Meu Irá então Se desculpar Pelo que aconteceu Minha madrinha Vou ser grande Um dia E vou voltar E o povo até Irá chorar Não é chorando Que vou acreditar E sim Falando Pra mim Basta falar Tenho certeza Eu creio sim Deixe a tristeza Deixe a tristeza Só pense em mim Só pense em mim Que um novo dia Pra nós Renascerá Renascerá Só alegria E paz existirá E paz existirá Só alegria Tenho certeza Deixe a tristeza Deixe a tristeza Deixe a tristeza Só pense em mim Tenho certeza, eu creio sim Deixe a tristeza, só pense em mim Que um novo dia pra nós renascerá Só alegria e paz existirá Eu bem sabia que não poderia ficar sem me ver E todo dia pensava que você tentaria esquecer Meu amor que é só seu, que comigo guardei E hoje quero lhe dar só porque Pude abrir os meus olhos e ver Que sou bem mais feliz com você E por isso voltei aqui Ficarei Desta vez para sempre a seu lado Não reclamo, pois fui o culpado E preciso do seu perdão Não reclamo, pois fui o culpado Que é só seu, que comigo guardei E hoje quero lhe dar só porque Pude abrir os meus olhos e ver Que sou bem mais feliz com você E por isso voltei aqui Voltei aqui Voltei aqui Tem dia que a gente acorda um tanto sem jeito E vem a tristeza E vem a tristeza tão grande Invadir nosso peito Meus dias são todos assim Não tendo você Não tendo você para mim Você é a felicidade que falta aqui Tem noites que eu fico pensando e não adormeço E tudo que houve entre nós, meu amor, não esqueço São noites sofridas demais E tanta lembrança me traz É grande a tristeza e a falta que você me faz A minha vida sem você não faz sentido Você não sabe como eu tenho sofrido A solidão que existe aqui me apavora Não vejo a hora De um dia poder te abraçar e viver novamente Aqueles momentos felizes de antigamente Pois quando eu tinha você Eu tinha alegria comigo Quem antes vivia feliz Hoje está tão perdido Sem você Sem você Não sei viver Sem você Não sou ninguém Sem você Não sou ninguém Não sei viver Sem você Sem você não sou ninguém Sem você não sei viver Sem você não sou ninguém Beijando teus lindos cabelos Que a neve do tempo marcou Eu tenho nos olhos molhados A imagem que nada mudou Estavas vestida de noiva Sorrindo e querendo chorar Feliz assim Olhando para mim Que nunca deixei de te amar Vinte e cinco anos Vamos festejar de união E a felicidade continua em meu coração Vai crescendo sempre mais o meu amor por ti Eu também fiquei mais velho E quase não senti Vinte e cinco anos de veneração e prazer Pois até nos momentos de dor O teu coração me faz compreender Que a vida é bem pequena para tanto amor Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos de veneração e prazer Vinte e cinco anos de veneração e prazer Pois até nos momentos de dor O teu coração me faz compreender Que a vida é bem pequena para tanto amor Vinte e cinco anos de veneração e prazer Vinte e cinco anos de veneração e prazer